Aqui no estúdio do DC Notícias, o professor mestre Simvales Roberto Souza, que coordena o curso de administração do Centro Universitário DC. Professor, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Professor, quem é que procura geralmente pelo curso de administração? Na realidade, quem procura pelo curso de administração hoje são as pessoas que têm o interesse de ser um executivo, de ser o que? Um personal dentro de uma empresa. Quando eu falo personal, eu tenho a própria questão de coach, a própria questão de como o executivo adenciar uma empresa. Hoje, quem tem a família que tem algum tipo de empresa. Então hoje o nosso curso o que? Ele é o médico, procura o curso de administração, fisioterapeuta, por quê? Depois de toda a formação acadêmica dele de fisioterapia, em medicina ou em nutrição, ele acaba o quê? Buscando o curso de administração, por quê? É uma área para atuar dentro da própria empresa. Depois o quê? Os próprios executivos, né? Então hoje os executivos o quê? As pessoas querem ser o executivo ou querem negociar os próprios bens que a família tem. Então procura o curso de administração. Uma empresa sem um bom administrador não vai para frente. Não funciona. Vamos supor assim, ou seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa, seja uma multinacional, se ela não tiver um administrador, se ela não tiver um gestor, se ela não tiver um executivo, consequentemente ela não consegue se prosperar a longo prazo, né? Vamos supor, os projetos dela, o planejamento dela vai ser a curto prazo. Certo. E também é bom saber que também é uma área bastante visada para quem quer, realmente pelo status de administrar, além de ter que ter competência. Eu digo assim, a última pesquisa que nós fizemos com relação ao próprio Conselho Federal de Administração, deixou bem claro, né? Que hoje é difícil você ver um profissional formado em administração que não esteja no mercado de trabalho, né? Então hoje a maioria dos, 98% dos profissionais formados em administração estão no mercado de trabalho. Ou são analistas de marketing, ou são analistas financeiros, ou são analistas de mercado internacional, ou são analistas de recursos humanos, então eles estão no mercado de trabalho. Ou seja como assistente, ou seja como analista, ou seja como administrador. Então eles estão atuando no mercado de trabalho. Quer dizer que a área de atuação é grande. A área de administração, eu digo assim, é uma das maiores áreas que tem hoje em relação à profissão. Por quê? Você pode atuar em qualquer área do conhecimento. Então vamos supor, hoje o curso de administração, ele já vai ser bem preparado para atuar como administrador com visão em produção, gênero da produção. Ele também, a questão do marketing, a questão de logística, a questão do mercado internacional. E além de tudo isso, essa formação que nós damos também, o administrador pode ser o quê? Pode ser empreendedor. Porque agora eu estou falando em relação à empresa, ser um executivo de empresa, ser um administrador de empresa. Por que não ele montar a sua própria empresa? Então o curso de admissão da UDC, ele também eleva, você tem o parâmetro, tem o conhecimento para você montar o seu próprio negócio. Então hoje nós temos muitas pessoas que passaram pelo curso, que estão no curso, que estão por si próprios montando o seu próprio negócio. Desde o pequeno negócio até o negócio em relação de grande porte. Para quem se interessa no curso de administração, as inscrições do vestibular de inverno estão abertas, terminam no dia 2 de junho e a prova vai ser no dia 4 de junho, né professor? 4 de junho. Para quem tem interesse, pode ligar, tirar dúvidas, saber sobre a estrutura do curso? Com certeza. Hoje, vamos supor assim, se quiser estar ligando para a NOL, ele é no 523-6900, ou procurando na própria coordenação mesmo, na Ação Bolívia, para dar todo o apoio. Tanto as secretárias, quanto as secretárias acadêmicas, quanto eu, quanto coordenador. Quais são as disciplinas que se estudam na administração? Olha, nós temos disciplina desde a área de método quantitativo até a área de mercado de capitais. Então, nós temos matéria de RH, nós temos matéria de marca, nós temos matéria de produção, nós temos matéria de logística, nós temos matéria de método quantitativo, nós temos mercado de capitais. Então, nós temos um portfólio de disciplina durante os 4 anos de curso. E o nosso curso, ele tem um diferencial muito grande, que é o quê? Nós temos o núcleo de prática profissional. O que seria núcleo de prática profissional? Onde os nossos estudantes, né, eles vão o quê? Porque as empresas vêm até nós e eles vão gerenciar uma empresa, vão diagnosticar o que as empresas estão precisando e estão fazendo para poder o quê? Colocar toda a sua intervenção enquanto administrador. Então, isso é um diferencial muito grande. Por quê? Um laboratório. Então, as empresas, as empresas de Foz do Iguaçu, de Paraguai, da Argentina, estão nos buscando. Então, o quê? Os alunos fazem um diagnóstico das empresas, de como as empresas estão, e vão criar os próprios métodos de intervenção. Como a empresa pode melhorar no segmento de finança? Como a empresa pode melhorar no marketing dela? Como a empresa pode melhorar no RH dela? Como a empresa pode melhorar no setor de produção dela? Então, dá todo esse parâmetro para as empresas também dentro da academia. Porque, além de tudo isso, o quê? Os alunos vão ter todo o parâmetro e todo o apoio do profissional, que é o professor, para auxiliar a tomar decisão junto. E tem também os congressos, né? Os congressos e feiras onde os alunos já atuam, né? Ali dentro da faculdade. É interessante, né? Porque nós temos nove congressos internacionais. Nós temos nove congressos internacionais. Nós temos o décimo congresso internacional com parceria com a Universidade Central da Flórida. Então, isso também é um grande diferencial. E, além disso, nós temos uma disciplina do curso, que seria o quê? Gestão de micro e pequena empresa. E essa gestão de micro e pequena empresa, no final da disciplina, ele coloca, ele vai criar um negócio pequeno, né? Para o quê? Utilizando a questão do planejamento, a questão de orçamento, a questão do marketing, a questão de gestão de pessoas, todas as ferramentas do curso de administração. E, no final, ele vai montar uma feira do empreendedor. Então, ele vai montar o quê? Ele vai fazer todo o plano de negócio, vai montar se essa feira é viável ou não é viável. Se o negócio dele é viável ou não é viável. Então, o quê? Nós temos todas as matérias de sala de aula, nós temos listas técnicas também, nós temos o nosso núcleo de educar profissional, nós temos o nosso núcleo de empreendedorismo e temos a nossa feira, que é um grande diferencial também. Inscrições abertas, então, disponíveis no site da UDC ou, então, na Secretaria. Professor, obrigado pela entrevista. Obrigado, eu. Até a próxima.